Taxa de juros num patamar elevado, inflação voltando a acelerar e um mês com o menor número de dias úteis. Saiba como isso impacta os fundos de CRI da Quineia. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre como está a performance dos fundos de CRI da Quineia ao longo do mês de fevereiro, mas além disso eu tenho um pedido breve para fazer para vocês. Peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal e também não deixem de ativar as notificações. Assim vocês vão receber todos os conteúdos que a Quineia vem produzindo. Além disso, recentemente a gente criou um novo canal aqui no YouTube chamado Cortes Quineia, um canal onde a gente posta uma versão resumida dos vídeos que a gente tem aqui nesse canal. Agora entrando mais especificamente no que aconteceu com os fundos de CRI da Quineia, eu estou aqui com o Pedro Bruder, que ele faz parte da equipe de gestão desses fundos, e a gente vai falar principalmente sobre KNCR, Canip, Quineia, Raiude e o Quineia Securities. Como a gente sempre faz, vamos começar pelo KNCR, nosso fundo 100% pós-fixado, ele teve uma distribuição de R$1,00 por cota. Conta para a gente o que está acontecendo com esse fundo. Tudo bem, Luiz? O KNCR pagou um dividendo de R$1,00 por cota, essa redução em relação aos meses anteriores é explicada pelo menor número de dias úteis nesse mês de fevereiro. O mês de fevereiro tem essa característica, é o mês mais curto, a gente teve 18 dias úteis no mês, contra 22 dias úteis em dezembro e em janeiro. Então são quase 20% a menos de dias úteis. Isso afeta bastante o resultado dessas carteiras em CDI. Então é esse fator que explica a redução do dividendo para R$1,00 por cota, que é um patamar ainda interessante, mas o importante, na verdade, que a gente acha que é importante destacar, Luiz, é que o fundo está com um patamar de alocação bastante elevado, 98% de alocação, numa taxa que a gente vê como bastante atrativa para um portfólio high grade, que vai se beneficiar da manutenção da Selic nesse patamar elevado de 3,75%. Legal, Pedro. Acho que até um exercício bacana de a gente propor para os investidores é se você pesquisar qual foi a performance do CDI, tanto no mês de janeiro quanto no mês de fevereiro, você vai ver que nitidamente o mês de fevereiro o CDI entregou um resultado menor, sendo que a taxa de juros, a Selic, permaneceu no mesmo patamar e a única questão que explica essa diferença é justamente o menor número de dias úteis que tem no mês de fevereiro. Vamos para o segundo fundo agora, vamos começar a falar aqui sobre o Canip 11, nosso fundo 100% indexado à inflação, ele entregou um resultado de R$0,91 por cota. O que está acontecendo com esse fundo? Então essa redução em relação ao mês passado, Luiz, ela também é explicada pelo mês mais curto. O Acruam, o reconhecimento de receita desses papéis, ele também é impactado por esse menor número de dias úteis no mês. Então isso que causou esse dividendo mais baixo em relação ao último mês. Acho que o mais importante aqui, Luiz, é a gente observar um pouco a tendência. É importante lembrar, o efeito da reflação que a gente viu no segundo semestre do ano passado ficou para trás, esse efeito já não está mais percebido nas distribuições de dividendos. Então a gente está agora no mês de fevereiro, o reconhecimento de resultado do fundo foi afetado pela inflação de dezembro e de janeiro, que foi de 0,62% em dezembro, 0,53% em janeiro. A expectativa de inflação é que ela permaneça em um patamar positivo nos próximos meses. Então a gente visualiza essa tendência de recuperação nos dividendos do veículo. Um ponto importante da gente frisar para os investidores é que aquele momento de deflação que a gente viu no segundo semestre do ano passado que impactou o patamar de distribuição do fundo já ficou para trás e olhando para frente a distribuição do fundo vai basicamente depender dessa janela de inflação e também do número de dias úteis. Hoje a gente já enxerga uma inflação voltando a acelerar o que deveria pelo menos manter esse patamar que já está ou até um pouco mais elevado. E isso gera uma segunda discussão importante de trazer para os investidores, que é a seguinte, quando a gente vivenciou o momento de deflação, a cota no mercado secundário teve uma desvalorização importante, acho que muitos investidores não entenderam o que estava acontecendo e acabaram vendendo esse produto, fazendo com que a cota caísse e desde então essa cota não teve a total recuperação. Então quando a gente olha pelo valor que está sendo negociado no mercado secundário e quanto deveria ser o valor justo, que é o valor patrimonial do fundo, tem um desconto bastante importante. Para os investidores que entendem isso e que enxergam que deve ter uma volta desse patamar, a gente entende que pode ser uma oportunidade. Indo para o terceiro fundo agora aqui da casa, que é a High Yield, ele teve uma distribuição de R$1,08. O que está acontecendo com ele? Sem querer soar repetitivo, né Luiz, mas aqui de novo a redução é explicada pelo menor número de dias úteis do mês. Acho que é importante que os investidores estejam habituados com isso, existe uma sazonalidade mesmo, então meses mais curtos eles têm uma crua ou menor nos portfólios, então é importante que os investidores tenham esse conhecimento. Aqui no caso do que é a High Yield, 70% mais ou menos do portfólio é em IPCA. Então esse cenário que você estava comentando agora sobre essa inflação mais elevada deve impactar positivamente no desempenho do fundo e também é um ponto importante para se destacar, a gente tem conseguido fazer alocações em patamais bem atrativos. A gente está conseguindo aproveitar esse momento de mercado para conseguir fazer alocações em patamais que a gente vê como muito atrativos acima de IPCA mais 10 em operações com bastante cobertura, bastante garantias, então a gente está bastante contente com a capacidade de geração de resultado desse fundo. Bom Pedro, vamos agora para o último fundo desse vídeo, a gente vai falar sobre o Kineas Securities que ao longo desse mês ele teve uma distribuição de R$ 0,87. Ele também é um fundo que tem esse caráter misto em termos de indexação, conta um pouco sobre ele. Certo, o Kineas Securities, essa redução de dividendos, só para deixar claro, também é explicada por esse fator de menor de dias úteis no mês. O Kineas Securities, ele está hoje, mais ou menos 40% da alocação está em CDI, a gente fez um movimento bastante significativo ao longo de vários meses para aumentar a parcela pós-fixada do fundo, esse fundo chegou a ser 90% IPCA no início do fundo, a gente fez essa mudança no portfólio, hoje ele está mais ou menos 40% em CDI. Acho que o importante destacar nesse fundo é o alto patamar de alocação, o fundo está bastante alocado, a gente está conseguindo fazer novas operações em patamais de retorno bastante atrativos, a gente vai ter novidades agora no próximo mês, eu peço que todos chequem os relatórios de gestão, que a gente tem falado bastante das novas operações, então o fundo está bem alocado com um patamar de remuneração bastante atrativo. Bacana Pedro, bom, o vídeo de hoje a gente gostaria de trazer essas informações, como o Pedro disse, se vocês quiserem acompanhar um pouco mais no detalhe o que está acontecendo com cada um dos fundos, vocês conseguem acessar a carta do gestor que está no nosso site e além disso, aqui vem produzido cada vez mais conteúdos, a gente tem o nosso canal no Instagram, a gente tem o canal no YouTube, a gente tem o nosso site, o nosso blog, onde a gente posta diversas coisas, lá você com certeza vai ter alguma coisa que vai te atrair. Muito obrigado e até a próxima!